É isso aí pessoal, chegou a hora de fazer o unboxing dessa Dockstage da Mini Sopuru. É uma Dockstage que vai te possibilitar utilizar até 3 monitores simultaneamente. É uma Dockstage com fonte de energia com até 15 opções para você estar utilizando. Aqui, antes de começar, na parte traseira mostra todas as conexões que tem. Temos 3 entradas HDMI, 2 entradas DisplayPort, 1 entrada USB-C que ela transmite imagem e ela tem também uma voltagem de 85 watts, 2 portas USB-C de até 45 watts, 3 portas USB normal que transmite até 5 gigabits por segundo, uma entrada de internet, uma entrada 3,5mm para você conectar o seu áudio e uma entrada para cartão de memória que não pode faltar, beleza? Então, abrindo aqui é muito simples, é uma caixa um pouquinho pesada, tá galera? Porque o produto é de qualidade. Vocês estão vendo que tem aqui essas pontinhas aqui nas pontas da caixa que era para facilitar a abertura, beleza? Então, vamos lá. Beleza! Uma caixa dentro da outra, abrindo aqui, já vamos enxergar a nossa Dock. Muito bem embalado, uma caixa muito bem elaborada. Aqui já está a Dock, muito pesada. Vou deixar ela aqui do lado para a gente ver o que mais tem dentro da caixa, tá pessoal? Aqui vem um cartãozinho da Minisopuru, vou deixar aqui, tirando essa caixa aqui também. Temos acesso a mais caixa. Aqui temos já o primeiro cabo, que deve ser para ligar a fonte de energia. Gente, o cabo é bem rígido. Qualidade é absurda, tá? De qualidade, pode ter certeza. Deixar aqui. Aqui dentro vem um pendrive com um driver, muito bem elaborado, porque hoje em dia não se utiliza mais CD e muitas pessoas às vezes precisam instalar o driver e está com algum problema na internet. Então, isso aqui já ganha muito crédito, já vem o driver no pendrive. Muito bacana. Aqui vem também um manual, muito interessante, porque é muitas possibilidades que tem aqui dentro dessa Dock. Vem também, olha que bacana, um adaptador tipo C para USB, muito útil. E aqui desse lado é apenas isso, vamos ver o outro lado. Essa caixa maior aqui é pesada, por sinal. Vamos abrir. Pessoal, aqui vem a fonte. Parece uma fonte de notebook. Olha o tamanho. E muito pesada. Uma fonte bem parruda. Aqui é padrão americano, pessoal. Porém, aqui no Brasil, muitas pessoas utilizam a Benjamin com essa entrada americana, né? Galera, a qualidade é absurda, viu? Eu estou surpreendido positivamente. Aqui, ele está falando que ele tem 140 watts de potência. Então, assim, é um adaptador muito parrudo. Aqui tem a entrada para ligar na Dock. Muito bacana, né? Já vou deixar aqui do lado, para a gente ver o que mais acompanha dentro da caixa. Bom, a princípio é isso que vem dentro da caixa. Eu vou tirar ela e a gente vai começar a ver como que é a Dock. Dock vem aqui num saco de proteção. Vou tirar. E olha só, pessoal. Que produto bem acabado. Muito bonito, né? Bonito e pesado, pessoal. Muito pesado. Aqui embaixo tem um pezinho emborrachado. O modelo MD6950D. Produto 4K. Então, é uma Dockstation 4K. 3 monitor. Aí, aqui tem o site deles. Minisopuru.com. Fabricado na China. Aqui é a frente da Dock. Tem um botão de liga e desliga. A entrada de fone 3,5mm. Aqui temos duas entradas de cartão de memória. Uma entrada USB. Uma não. Duas entradas USB. Outra entrada USB, que já é um pouquinho mais forte. E duas entradas tipo C. De até 10 gigabits por segundo. Uma é de 45 watts. E a outra é de 22 watts. Na parte traseira. Aqui é onde vai conectar a fonte de energia. Aqui você consegue ligá-lo também através de um cabo tipo C. Imagino eu. A gente vai testar. Aqui é uma entrada Ethernet. Duas entradas DisplayPort. Lembrando aqui, ele já deixou claro. Você só pode utilizar uma das duas opções. Aqui já está deixando claro. Um monitor vai utilizar uma das duas conexões. Ou DisplayPort ou HDMI. O segundo monitor, mesma coisa. O DisplayPort ou HDMI. O terceiro monitor vai ser obrigatório somente utilizar o HDMI. Beleza? Então assim, é uma dock com muitas opções. Porém muito simples de entender, né galera? Ou se você preferir, você utiliza a conexão padrão para ligar a dock. Que é via energia com a fonte de energia dela. Tá? Vamos ligar agora e ver essa belezura. O processo para fazer a instalação é muito simples, como vocês estão vendo aqui. Eu comecei conectando os cabos dos monitores. No caso aqui, dois DisplayPort e um HDMI. Liguei esse cabo tipo C. Que ele é responsável em disponibilizar a imagem do equipamento para os monitores. E a fonte de energia. Não tem erro. Feito isso, só você apertar o botão de ligar da dock. Vamos ver o resultado. Conectando aqui o cabo tipo C no notebook e automaticamente ligando a dock. Esse vai ser o resultado. Outro diferencial bacana também dessa dock stage é isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Mesmo que você esteja utilizando a dock stage, ela não deixa que você perca a taxa de atualização dos seus monitores nativos. Por exemplo, aqui eu tenho dois monitores gamer. Um da Banker, que ele possui uma taxa de atualização de 165 Hz. E um da Acer, que tem uma taxa de atualização de até 144 Hz. Eu vou mostrar aqui para vocês como eles não perderam a taxa de atualização, mesmo sendo utilizada nessa dock stage. Olha só que top, galera. Lembrando que eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você adquirir a sua dock stage. Qualquer dúvida que tiver, utiliza o campo comentário abaixo que eu respondo a todos. Valeu, galera.